Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos testar aqui God of War Ragnarok lançado hoje para PC Em primeira mão aqui pra vocês Os gráficos estão setados com tudo no máximo Em 1440p na ativa, com DL e AAA E galera, tudo no Ultra, tá? Nosso sistema aqui é a 4070 Super, Ryzen 7 5800X 3D E galera, eu só vou passar o jabá da nossa parceira Rookis que apoia financeiramente esse canal E já volto com o teste Acabei de montar o PC que eu sempre sonhei Olha só que maravilha Enfim poderei jogar Mas o que é isso? Não pode ser Calma meu parceiro Na loja Rookis Nossa parceira há mais de 3 anos Você pode comprar sua chave de Windows original Vitalícia e barata Usando o código RBR25 Você tem 25% de desconto em todo o site Após comprar selecionando o método de pagamento Pegue sua chave no seu centro de usuário Vá na aba Ativação nas configurações do Windows Insira a chave e pronto Windows ativado E você pode ficar Aliviado Galera, estamos aqui então Já na gameplay do God of Force Eu vou fazer um pedido pra vocês Se vocês quiserem apoiar o canal Olha só QR Code de promos na Amazon Até 85% de desconto hoje E atendimento particular Comigo via WhatsApp Primeiro o link da descrição Ou escaneem-se QR Code aí Tá galera Só ali Escanear Ou clicar nos links Que estão na descrição E vocês já estão aí Aproveitando Galera, então Vamos começar aqui Agora For Ragnarok Para PC Pessoal Vocês vão ver todas as métricas No MSI No canto esquerdo superior Tá 40 e 60 super ali 72 graus agora 76% de 21 Esse daqui é um modelo Dual Fan Asus OC E galera O Ryzen 7 5800X 3D Tá ali Só com O XMP Ativado das memórias E o modo Combi Strike 3 Na BIOS da MSI Sistema de arrefecimento SSD Tá tudo aí Na descrição E comentário também Aí Do vídeo Caso vocês quiserem saber Ou comprar as peças Que eu tô aqui Com esse PC E galera O jogo tá Lindíssimo Esse começo aqui Na neve Que neve é muito linda E o jogo tá rodando Muito bem Vocês vão ver Que o frame time Do game Tá impecável O jogo tá muito Muito bem Otimizado Assim como também era O God of War de 2018 Esse aqui tá muito bom Em relação A performance Utilizando ali 9.1 GB 14 GB de memória de vídeo 14 GB de memória RAM Projetador é 25% Só de uso Placa de vídeo Consumindo aí Na casa 220 watts 40 centavos Uma placa Muito econômica Pela performance Bruta dela 130 120 frames Aqui Ali na frente Vai ter um combate Eu tô jogando aqui Na dificuldade Quero God of War Tá galera Pior dificuldade Do game Eu platinei Esse game Aqui no Playstation 5 E pretendo Zerar ele Nessa pior dificuldade Também no PC Instalar uns mods Ali do CJ Com a K47 Vai ficar da hora Zoio galera Não vou fazer Esse Esse absurdo Vem meu parceiro Vem Vem que eu zerei Isso aqui No Playstation Meu parceiro Cara Muito boa A performance Galera Sabe o que mais Me impressiona É a qualidade Visual E o frame time Cara Olha esse frame time Meu parceiro Tá muito liso No comecinho A gente é meio O nosso personagem É meio Kotoko Ele não vai ter Muitos combos Muitas habilidades Conforme o jogo Vai passando Meu amigo Vocês tem que ver A quantidade De habilidade Que vocês ganham Ó Mulheres Pra vocês matarem Também Igualdade De gênero Sempre Matar homem Tem que matar mulher Também Brincadeira Galera Brincadeira Galera Olha o cancelamento Galera Não brinquem Com isso Já tomamos Uma piaba Aqui Meu parceiro Caraca E depois Que eu matar Esses dois Que eu toco Aqui Vamos fazer o seguinte Vamos ligar O DLSS Configurações Gráficas Vamos vir aqui DLSS No modo Qualidade Agora Pessoal E agora A gente já sai Da casa Dos 130 frames Pra casa Dos 170 frames É muito ganho Olha Vi um 180 Ali 180 180 360 Agora Tem muito FPS Olha só O Ryzen 7 5800X3D Cara Pra ele A 470 Super É como se fosse nada Esse Ryzen 5800X3D Cara Ele vai durar Ele vai durar tantos e tantos anos Sem precisar Trocar ele Entregando uma performance bruta Por causa do seu Cash de 96 MB L3 É galera que tem a M4 Quer montar uma M4 hoje Vocês podem ficar tranquilos Se vocês colocarem uma placa Que hoje está custando 3.800 reais Ele leva como se fosse nada E se vocês quiserem também Colocar ali uma 4080 Que está custando Na casa dos 7000 Ele vai levar também Como se não fosse nada Em 2.5k Uh Veio seco né mano Veio seco Tentando me dar uma porrada Não toma essa aí Pra ficar esperto Galera Vocês estão vendo A performance Está sinistramente boa E como eu falei E repito O que me impressiona mais É aquele frame e time Galera É Liz Igual um mumu De neném Jogando magia Né mago Jogando magia Em mim Safada Então galera Esse foi o teste Aqui Na 4060 Super Depois eu trago o teste Com a 4080 Pra vocês Exatamente no mesmo trecho E vamos ver Se a 4080 Tem uma disparidade Muito grande Ali com a 4060 Super Vocês viram o cara Aqui mano Não precisa nem descer Mais qualidade gráfica Isso aqui já está um absurdo Isso aqui já está um absurdo Está sensacional Está sensacional Qualidade gráfica FPS Temperaturas Frame time Estabilidade Tudo muito top Cara É assim que jogos Tem que vir Para PC Vamos agradecer Vamos agradecer A mamãe Sony Que está trazendo Esses games Bem otimizados E de qualidade E galera Só para lembrar vocês Atendimento particular Promoções na Amazon Está aí na tela Só escanear o QR Code Beleza? Vou ficando por aqui Galera Um grande abraço a todos Não esqueça de se inscrever Comentar Participar do canal Virarem membros E tudo que tem direito Fazendo isso Vocês me apoiam Demais Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui